Mariana Mariana Mas não pode ser, por quê? Porque eu queria correr perigo Mas por quê? Porque as mulheres não ficam felizes quando elas estão felizes Eu posso fazer tudo o que preciso O mar, a terra, o sol e a sabedoria de viver um dia de cada vez Valeu pessoal, a partir de agora a Copa do Mundo é assunto obrigatório em todos os telejornais da TV Globo E também, claro, o novo programa comandado pelo Thiago Leifert Que hoje está aqui no Fantástico para apresentar a última rodada do Brasileirão antes da pausa na Copa Agora é com você, Thiago Eu me despeço com as belíssimas imagens do Soccer City Oi, minha calda Esse é o Lula É que, minha amiga, precisamos ter uma conversa, então vamos para uma melhoria de novo Então, uma palavra de português Valeu